Para Alegria, Yamagine! Para Aeza, Roberto Matina! Para Dio Namari, Riguei Amai! Para Recorra da Saúde, Cadu! Para Unido da Hermana, Geri! Para Liberdade, Granada Ué! Para Arrastao, Bocudez! Para Barbaros, Ruxinau! Barbaros, Ruxinau! Takatori-san,よろしくお願いします! E aí? 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 Música Diz que eu ia usar, por favor vai um bom rolar Minha alma que chama o rolar, está vendo o meu fim Mesmo no coração da sua moradia, já deu demais o meu pena Minha alma que chama o rolar, está vendo o meu fim Lá, 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 lá olhos Mevo de novo Begaboo! Begaboo! La la, la... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL